Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, olha, o vídeo de hoje é um vídeo espetacular e emocionante. Eu vou cumprir agora, neste momento, o que todo mundo está pedindo em relação ao Josinaldo. Eu peço que você deixe o like nesse vídeo para ajudar o nosso trabalho a crescer, crescer e crescer para que a gente consiga alcançar mais pessoas, realizar mais sonhos, trazer para cá novos sorrisos e fazer você sorrir também do outro lado da tela. Eu sei muito bem que você morre de rir, se emociona, chora junto com a gente, porque esse trabalho é um trabalho que realmente vale a pena. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo mundo sabe que o Josinaldo é uma pessoa vergonhosa em relação ao sorriso dele. A gente sabe disso, que o sorriso do Josinaldo precisa de cuidados. Eu vou gravar esse vídeo com muito cuidado, muita cautela para não constrangê-lo. Porém, eu vou fazer um convite. Eu vou convidá-lo para ir até uma clínica de cuidados em relação a dentes, para que a gente consiga fazer uma avaliação, para a gente saber o valor total aproximado, para dar um novo chan no sorriso dele. Além disso, pessoal, eu gostaria muito de poder comprar algumas coisas, algumas roupas, sapatos. Infelizmente, a viagem dele está mantida. É uma decisão. Ele quer ir para onde é a sua família. Mas antes dele viajar, eu gostaria muito de ver o Josinaldo com autoestima mais elevada. Eu tenho certeza disso. Se você gostou dessa ideia, e essa ideia eu filtrei nos comentários de vocês, muita gente pediu, deixa o comentário aí. A gente vai conversar com ele, ele não sabe de nada. Vamos saber qual é a reação, se ele vai aceitar. E é isso. Criei uma vaquinha, coloquei na descrição do vídeo. Você pode ajudar diretamente nela, ou você pode ajudar através dos dados bancários. O importante é que a gente faça a nossa parte. Deixa eu ver se ele está por aqui. Ô, Josinaldo, velho. Vem aqui, menino. Vem cá, chega para cá, chega para cá, chega para cá, que nós temos notícia para dar para o senhor. Já está banhadinho. Não deixou curioso, não. Bora lá. Já está banhadinho. Camisa gola pó. Pose de jogador, né, velho? Pose de jogador. Espera aí, deixa eu fazer um ângulo melhor aqui. Vem andando, vem andando. Olha aí. Ah, menino, são perigosos. É isso aí, meu querido. Tudo bem? Bate aqui. Tudo jóia? Joinha. Estava para onde agora há pouco? Estava trabalhando. Trabalhando aonde? Na capina. Na capina? Já concluiu? Ainda não, amanhã. Amanhã? Ah, esse quintal é gradão, né? Você vê isso lá é pesado, né? Você vê isso lá é meio... É bem pesado. Bem pesado. Pega. Josinaldo, é o seguinte, cara. Sim. É. Muita gente que está acompanhando a tua história... Sim. E eu quero que tu não me leve a mal nesse momento. Pode falar. Tá bom? Porque a gente precisa ter cautela em relação a tocar em determinados assuntos. O pessoal gostou muito aí da... Na verdade, gosta de você há bastante tempo. Mas viu o teu trabalho aí? O almoço foi um sucesso, né? Um almoço bom. Deu trabalho, mas foi bom. Foi maravilhoso. Eu falei pra ele só que tu estava me contando agora, antes dele chegar, né? Realmente... Eu senti esse amor, esse carinho de todos vocês que estão nos assistindo, ao ver os comentários de todos. Eu agradeço pela força de cada um, viu? E que Deus possa abençoar cada um de vocês. Oh, maravilha. Ficou até três horas da manhã. Eu... Teve que parar. Fiquei até três horas da manhã, chorando, vendo os comentários. Nossa. Emocionante. Obrigado, gente. Vocês são demais, ó. Top pessoal. Acompanha a gente. É um espetáculo. Sim. Amo vocês de coração. É que é uma família, Josinaldo. Josinaldo, é o seguinte, eu vou direto ao ponto logo. Vale. O pessoal pediu muito pra te ajudar, né? Antes da sua viagem. Correto. O pessoal pediu muito. Em relação a... Eles pediram um dia de príncipe, né? Dá aí, dá um tapa no visual do Josinaldo. Organiza aí. Papapá. Josinaldo já é um cara bonito, presença. Mas se ele aceitar, Eliseu, propõe pra ele aí um... Algumas mudanças, né? Já pra chegar lá em Goiânia, né? Chegando. Chegar, chegando. Certo. Josinaldo, e amanhã, né? Se você tiver disponibilidade, eu queria te convidar nesse momento pra que a gente fosse em uma clínica odontológica. Pra cuidar do sorriso. Então, a gente vai fazer uma avaliação inicial pra saber. Primeiro, eu tenho que saber se tu tem interesse. Nesse momento, nesse momento, meu maior interesse era isso. Sério? Rapaz, eu pensei que ele ia dizer que não. Chegou. Meu coração quase... Esse menino tá aprendendo comigo a fazer suspense, né? Porque, assim, Josinaldo, a gente sabe que o sorriso é tudo na vida, né? A primeira coisa a qual você recebe alguém é com um sorriso no rosto. Algumas vezes eu já até tentei, já fiz início, né? Mas... Não deu certo? Não foi pra frente? Não deu muito certo por causa que os empregos foram diminuindo, né? Foi caindo a renda. Ah, tu tentou fazer um tratamento particular? Foi, mas eu não consegui completar. Certo, certo, certo. Mas, então, a proposta caiu bem. Aceitou? Aceito? Beleza. Amanhã tem disponibilidade? Pela manhã? Ou tu tem a capina pra terminar? Tem a capina pra terminar, mas eu posso adiar. Tu pode conversar com ele. Então, fala o seguinte. Tu decide. Se tu decidir se o rapaz te liberar, a gente vai. Se ele não te liberar, a gente agora vai terminar. Não tem problema nenhum, tá bom? Não, não tem problema. Aí deixa eu te falar outra coisa. A gente vai primeiro fazer uma avaliação. Entendi. Tá bom? A gente não vai chegar lá fazendo tudo, não. Vamos sondar e vão dizer o que vai ser feito, o que precisa ser feito, quanto é que custa, todas essas situações aí. Beleza? Depois disso, a gente vai ver com o que as pessoas vão nos ajudar pra que a gente consiga promover outras coisas. Beleza? A notícia que eu tinha pra dar pra você era essa. É uma notícia a qual muita gente tá aguardando, muita gente mesmo quer ver você aí dando a volta por cima, passando por cima de toda dificuldade, feliz, com garra, humildade, simplicidade e dando a volta por cima em relação a tudo isso. Tranquilo? Como é que foi o dia de hoje? Só trabalho? Só trabalho. Pessoal, já tá anoitecendo por aqui e muito foi falado sobre a questão da ida do Josinaldo. Tem muita gente defendendo que o lugar do Josinaldo é aqui. mas o Josinaldo definitivamente está decidido a ir pra onde? Tá parecido de Goiânia, onde está a minha mãe. Goiânia, né? Estado de Goiânia. Lá onde tá a sua mamãe, tem irmão teu lá também. Tem os meus irmãos, tá tudo lá. Então tu vai mudar pra lá, com certeza, né? Deus vai abençoar, Deus passa. Se, em última hipótese, der errado, não sei se tu pensa em retornar pra cá. Como é que é? Eu ainda penso em retornar pra cá. Pensa em retornar pra cá. Pra ficar muito tempo. Como é que tu tá de serviço? Deixa eu falar uma coisa aqui pro pessoal. Muita gente falou assim, Eliseu, não precisava o Josinaldo ter saído da obra da Genaíma. Não precisava. Mas, quem viu o Josinaldo depois do acontecido, viu um homem abalado. Na obra mesmo, né? Na obra do dia que a gente chegou. A saída do Josinaldo da obra foi por qual motivo? Por conta da separação. Rapaz, ficou triste lá, não ficou? Eu não consegui trabalhar, foi um dia de quinta-feira. Eu falei até pro Nonato. Nego, eu não vou conseguir trabalhar. Foi, foi, ele falou. O Nonato informou que ele não conseguiu nem almoçar, né? É, então assim, não almoçou não, a comida ficou lá. Então assim, muita gente falou assim, Eliseu, mas o Josinaldo, ele tem que fazer a trabalhar. E o Fê foi sair do trabalho. Falou, ó gente, mas cada pessoa reage de uma maneira diferente. Não é assim, não. Depois que ele saiu, agora que ele tá se recompondo. Já tá fazendo um serviço por aqui e tal. É, é, término de relacionamento mexe muito com, né? Todo mundo que tem essa força não, viu? É, tu tá capinando um lote ali e depois tem outro serviço. Qual é? Tem um poço pra me terminar. Tem um poço pra você terminar? Ajudar a cavar também? É, tem um rapaz que vai me ajudar. Ah, entendi. É tu que cava, né? É tu que cava, né? E ele. Certo. Agora eu vou terminar esse poço, que é pra eu poder tomar a providência da viagem. Ah tá, então assim que esse poço for finalizado é que o senhor... Eu só posso sair se eu terminar esse poço. Ah, entendi. Não quer deixar a pessoa na mão? Não. Ah, entendi. Tá certo, cara. Tranquilo, então. Tá ótimo. É porque foi uma promessa que eu fiz. Ah, então tá bom. Não pode descumprir, né? Isso. Certo. E o Josinaldo, como é que tá hoje? Porque cada dia a gente tá diferente, né? Como é que o Josinaldo amanheceu hoje? Como é que ele tá? Mais feliz, mais alegre. Mais feliz, mais alegre. Sentimento aí de vitória, de conquista. Graças a Deus, meu bom Deus. Muito bom. Pessoal, esse cara aqui merece ajudar, viu? A gente vai fazer o possível pra ajudá-lo. Vamos deixar aí as informações. Você pode entrar em contato. Criei a vaquinha, já tá aí disponível também. E a gente vai tentar fazer aqui algumas mudanças na vida dele antes da sua viagem. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. E é isso, meu povo. Se você gostou desse vídeo, se você gostou da nossa iniciativa, baseado naquilo que vocês sugeriram, deixa o comentário aí que é muito importante. Josinaldo, o vídeo do almoço teve mais de 3 mil comentários. Ele se perdeu lendo os comentários de você, ele chorando. Foi uma coisa muito emocionante. E a gente tem a convicção, Josinaldo, que o povo tá contigo. As pessoas estão torcendo por você. Tá bom? Amém. Porque conseguiram captar a sua integridade, a sua humildade, a sua simplicidade. Então a gente consegue prender ali as pessoas. As pessoas começam a se identificar contigo. Porque você não tem... Você é o que você é. Não tem capa, não tem desculpa, não tem querer ser outra coisa. Tá bom? Beleza? Amanhã, então, a gente vai nessa clínica aí. Vamos lá. Vamos fazer uma avaliação, um orçamento pra trazer esse sorriso top digno. Pra chegar lá no estado do Goiás. Chegar, chegar. Valeu! Valeu, amigão. Valeu, galerinha. Tamo junto. Aguardem as próximas atualizações. E aí Obrigado.